Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar de um cartão digital que vem dando o que falar aí na internet para as pessoas que gostam de comprar em sites internacionais, a revelia aí, que é o cartão eBank Dollar Card, um cartão digital, tá vendo aqui ó, um cartãozinho digital da eBank, né? Então eu vou falar para vocês desse cartão, como comprar com ele, como acessar ele pelo aplicativo, não é verdade? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, em nosso Facebook, em nosso Instagram. Temos também um grupo do WhatsApp, vou falar devagarzinho agora, porque vocês me pedem para não falar rápido, então eu vou falar bem devagarinho, 011-949-750711, tá certo? Mas embaixo, aqui em cima do nosso canal, olha aqui em cima de mim aqui, tem um banner e nesse banner tem meu telefone, 011-949-750711, tá certo? Vamos lá então falar do eBank Card. O eBank Card é um cartãozinho virtual, dá para vocês verem aí ó, é um cartãozinho virtual, aqui ó, tá vendo? Da bandeira Mastercard, tá certo? Da bandeira Mastercard e com ele você pode comprar em sites internacionais, como também fazer depósito em boleto ou transferência, tá certo? Ele é um cartãozinho que custa 4,99 dólares, apenas uma vez, tá certo? É renovado todo ano, uma vez por ano, mas você pode não renovar, caso você não queira, tá bom? Então, ele é um cartãozinho digital, dá para vocês verem aí, então, é um cartãozinho digital, olha, vem escrito personalizado seu nome, né? Por apenas 4,99 por ano, você tem esse cartão, tá certo? E é um cartão pré-pago, né? Então, eu vou mostrar para vocês, no aplicativo, você vai clicar, vai abrir o aplicativo, baixar ele, chama eBank Card e você vai fazer o depósito. Então, no meu caso aqui, eu gerei um boleto de... deixa eu ver o valor que eu fiz do boleto aqui, eu já falo para vocês. Você vai gerar o boleto, vai entrar na internet, vai copiar o código, né? Do eBank Card e gerar o boleto para você. Você pode copiar o código ou pode pegar o boleto e levar em alguma lotérica, ou banco e tal. Então, eu fiz um depósito de 10,99, né? De 10,99. E, desses 10,99 que eu fiz, eles descontaram a taxa do câmbio mais IOF, o VT taxa de câmbio mais IOF que disseram 38. Que aí deu 3,48 de taxa dos 10,99 que eu fiz, tá bom? Então, o valor que caiu para mim foi 38,28. Dá uma olhadinha para vocês verem aí. Tá certo? Dá para ver? Aí, esse é o boletinho que gerou. Bem, feito isso, aparece no menu do celular para você todos os boletos que você gerou para entrar na sua conta ou saldo. Aí, tá bom? Feito isso, então você também vai ter o cartão, vai gerar o cartãozinho e o seu dinheiro fica mostrando aqui em cima o tanto de dólar que você tem. Tá? É em dólar. Leandro, para que serve este cartão? Pessoal, é um cartão digital em dólar e você, com ele, você consegue fazer compras em sites como Amazon.com, né? Pagar, é... Usar sites internacionais em dólar, tá certo? Porque muitas das vezes, muitas pessoas querem usar o site e tem um pouco de medo ou receio de usar um cartão de crédito, não é verdade? Então, por exemplo, é muito... Eu, às vezes, não gosto de usar cartões de crédito. Por exemplo, eu tenho aqui o Visa Infinity, tá certo? Aqui, Visa Infinity. Eu, às vezes, não gosto de usar cartão de crédito para comprar em sites internacionais, porque o valor da moeda do dólar, né? O valor da moeda é transformado, ou você pode escolher hoje na caixa econômica, no caso, né? No dia ou quando fechar a fatura, né? Mas você não sabe qual é que vai ser a sua moeda em transformação. No eBank Card, que é o dólar, você já sabe que o dólar está X e que vai ser descontado X do seu valor de saldo que você tem, não é verdade? Então, por isso que milhões de pessoas estão fazendo, milhares de pessoas estão fazendo esse cartão que é o eBank Dólar Card. É uma pena que ele não é impresso, ele só é digital, tá vendo? E aí, como que você faz? Você quer usar o cartãozinho? Então, você vai clicar nele e vai gerar o código de segurança, que é esse código que fica aqui atrás do cartão, tá vendo? Aqui atrás tem um código. Esse é o código de segurança que vai liberar o cartão do eBank Card, tá certo? Vale a pena, Leandro, pagar 5 dólares, é 4,99, tá? 5 dólares por ano para ter um cartão digital? Como eu falei para vocês, se vocês gostam de usar site internacional, o eBank Card é um belo de um cartão, tá certo? Porque você pode fazer transferência, receber, né? Pagar boleto e você pode utilizar ele, porque você quer receber uma remessa de algum banco para o eBank Card em dólar. Você pode, você pega o IBAN e passa a informação do eBank Card. Então, é um belo de um cartão para receber e pagar em dólar, tá certo? Então, esse aqui é o cartãozinho que eu ia mostrar para vocês do eBank Card. Tá certo? Aqui, ó. Leandro, dá para usar ele aqui no Brasil? Também dá. Em sites, né, que aceitam a bandeira Mastercard. E aí será transformado em reais, tá certo? Inclusive, o boleto você gera ele em reais e entra como dólar, tá? Então, você vai querer pôr 50 reais no eBank Card, vai ser transformado em dólar, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar sobre o eBank Card para vocês. Me perguntar, Leandro, me fala se vale a pena ou não vale. O aplicativo é esse daqui, ó. Vamos dar para vocês verem. Esse daqui, ó. Aqui em cima, eBank Card, tá bom? Hoje, falamos sobre esse cartão, que é o eBank Card, R$4,99 por ano, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook e Instagram. Não deixe também de se inscrever no nosso parceiro digital, bancosdigitais.com. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.